Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Boa, dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Uh, vai tomar Tem calma aí garota que eu já vou botar na base Querida, chega aí Deixa eu ver pra ver pra onde eu dei O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Anda fodendo no modo hard Tá tudo, tá tudo, vou botar com mochada Vai brilhar sem fazer a hard Tropa do chão, só Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus Right down Santa Claus lane Mixing, blitzing, all this reindeer pulling on the ring DJ LK que tá tudo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Isso que só vai, toma, toma Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Só vai, toma, toma Pro LK que ela senta, catia, catia Tem que te machucar Corre, corre no sofá da sala Corre, corre, corre o mar Corre, corre o mar DJ Componéis é o bravo da putade Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putzane Eu vou comer bem Suas amigas putzane Eu vou comer bem Suas amigas putzane Eu vou comer também Suas amigas putzane Eu vou... Vai, vai, vai Vai mexer na borda, não rir se bordo Papá, 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 papá Papá E na marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, que não é pra ir tomar café Tem café, mas sempre no chá Vem ser da Cuba Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Cê voa lá de voz, tu continua sentada Sentada, sentada, tu continua sentada Eu pego, nada ainda Gosto quando cê me olha, quando eu puxo seu cabelo Tu quer, de frente de costa, apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica um tempo Não Ele é sem sentimento Não tem sentimento por ninguém Toma, toma, toma Vem, 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 vem Cabe que a tropa é sem sentimento, os clientes botam lá Vem, 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 vem Pra de lado, cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma Galopa, 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 depois senta aí, rebola Galopa, 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 olha os cavalos do si Galopa, 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 depois senta aí Eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca, no sofá da sala, te deixa maluca Te deixo sem nada, te deixo sem falar Eu tenho certeza que sempre fica sem graça DJ DJ Componês, é o bravo da putaria Pesca o guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que ele te paga um tiro na testa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que ele te paga um tiro na testa Oi, eu sou o Pava, meu nome é Tairone Eu sou a Unicua, eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos do Speck Arty O que é que tu fez? Foi minha cumbo, ofentíssimo, tu representou Senta lupa, batido, tem mel na sereca, tu tem uma sentada Agora virou conta de chacendo Não tá salvadona, tu sabe que paga de sol, sem cavalo Descura na cama, te ama, o caralho, a verde, me pode dar Tem qualquer prazer, se quer prazer pode chamar o tubaré Quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração, ela joga, botou, joga o popotão Então vai no chão, vai no chão, cê tá aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração, ela joga, botou, joga o popotão Então vai no chão, vai no chão, cê tá aqui pro tubarão Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentado, eu tava, eu tava E pina, e pina essa bunda, só cachorra, vaca, bunda Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá na cabeça, cuidado pra não machgar Cuidado pra não machgar Quer ser minha atriz, ama de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo, no Insta, manda foto Na frente do espelho Whiskey gelou no copo, louca, linda, me mandando branca Desce no pano, whisky com gelo de... Uh, 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 uh Pra que ficar dando show, se minha positiva e se ou Vou dobrar a casa cheia de sintomas de... Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cheia de sintomas de... Uh, 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 uh Atentro da Hilux, ela movimenta no metido tudz tudz Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da Hilux Ela movimenta no metido tudz tudz Vidro embaçando... É o bravo da putaria Que ela quer, que ela quer Ô, Lopinha, quer seta, costria Pede putaria Então vou te dar Uh, Lopinha, quer seta, costria Pede putaria Então vou te dar Uh, 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 uh Uma sopa toda felicinha Mas esse tempo de ela só quer seta E antes que tu quer, vou te dar Vai, vai, vai B досa pi NERVU Falta essa puta Falta essa puta Falta essa puta Vem pra morre nem ser Fazer a morre no aqui No cão-meca Vai no trompete O que você foi? Gostava tanto de você Gostava tanto de você Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento da mola da rã Movimento da rã Muita sonhada e vou levar ela pra casa Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Esse whisky hand Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Esse whisky hand O que? 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 Hoje mulher Tu vai ser provar as coisas Vai ter N Manda pra eu ir Eu fude te deitar Mas é que o seu coração não se amarra Acho que é esse É por todo É porque você sabe que é pra vá Durei Eu fude te deitar Mas é que o seu coração não se amarra Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão Desce com bundão Mãozinha no chão Percepciona não Vou te mostrar a pegada que o arezinho tem Hoje eu vou te botar Vou te machucar Vou te machucar Vem cá Vou te machucar Vou te machucar Vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 E pra ficar na minha vida Me diz o que é mulher Cê sente o cheiro, é que tô linda Até eu diria Que ia chegar no rato E um lado Só que se a pergunta Toda a sua referência Sem asa Fica suave Ela sobra de biquíni Só na macetade Eu postei no status Que hoje vai rolar uma sacanagem Então brota aqui na base Senta com vontade mulher Senta, 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 senta Senta com vontade Faz mais uma acetina Fica por cima Tô bate Tô bate Tô bate Fica por cima Aquele jeito talentoso Vai se apaixonar Eu não posso beber beijinho Porque eu não lembro de nada Tem uma glock na bolsa E ficou muito safada Safada, 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 safada Esse ciúminho É só medo de te perder Eu sou possessor Eu só protejo meu bebê Dá um descontinho Eu sou viciado em você Não sou possessivo Eu só protejo meu bebê Lovesinho do pai Gostar demais Lovesinho do pai Ai, 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 ai Lovesinho do pai Eu amo demais Zero e única Ai, ai, ai Eu fiz o jet Com a irmã do pai Sabe que lá na casa É o bebê do sede No hotel de casa Com o bebê do bens Sabe que ela é criança Pulei a janela Seu pai morou Não pode dar me sentar Te avisei que hoje Eu tô safada Se garante na sentada Sentada, sentada Te dá uma surra vendada Vendada, vendada Se garante na sentada Sentada, sentada Te dá uma surra vendada Vendada, vendada Pode deixar que o pachado É o DJ de ontar Minha postura quebra Quando ela me olha assim Ficando desse jeito Jogando devagarinho De um jeito carinhoso É a pena Eu sou da batida Eu tô baixando Eu tô baixando Eu tô pegando Eu tô balançado De um lado pro outro Do quarto Pra sala da sala Pra lá de uma vez se bolando Não é preferir Ai, ai, piranha Sinto o porradeiro Do Miriam A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente, vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brada Com a luna, tu vem jogar Com a quicha de chacoalhar Com a dupla, movimentar A Chabuya A Chabuya Noda feca depressionada Qualquer fora, essa mena sabe Essa peca Ela tirou pra na Chaco, pra botar na boca Ela tirou pra na boca, pra botar Pra botar Pra botar Pra botar No Chaco Pra botar Pra botar Manda pra ela Direto Tô a cara do sexo Tô a cara do sexo É por isso que as piranha Quer dar pra mim direto Vambora, ó, vambora, ó, vambora, ó, vambora Reflexo no cabelo, bigode infinito Cavanhague desenhado, postura de chefinho Caca-glock na cintura, tô fazendo sucesso Tô fazendo sucesso, tô a cara do sexo Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria É de novo, é de novo, é de novo Só na minha cama, que é no pescoço Cada dia não é uma coisa, não é uma coisa Esse é o DJ GV de Campos, é de novo Só na minha cama, que é no pescoço Cada dia não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa De frente, você com a sua mão Cora-glock na cintura, você é doido O que você deixou pra mim aqui? Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse não é sujeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca, a mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse não é sujeito, mas não é porque eu não posso mais E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Que é botar dona brava, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a cultura quebra quando ela brinhora assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Puta putaria, joga pra trás e pra frente Vem chamando camãozinho Acutei com o DJ Acutei com o DJ Do quarto pra sala da sala Com a laje na dança embolando Na preferida A gente faz de todo o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo forte e eu botando vai até de manhã Um love que gostosinho, safadinho vai até de manhã Mistura a mãozinho, safadinho vai até de manhã Mistura a mãozão com barita, gaió Deixa a toa com que incomoda de viol A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluco Solta a largada que eu vou que a boca Sempre para a boiadeira vai Eu vou rebolar a minha raba na cara Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Eu tô gostoso, fêmea, lá, lá de pijama Amor, não se acostuma Pra apaixonar é complicado Eu tô aminado, desce Jack e Honey Fico com a boca Eu brinquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez só louca? Foi um e quero outra Pensei a destrona, o que cê fez com a boca? Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois, dois, corinhos Fico com tudo do lado e você pode marcar com o que? O que eu quero encontrar, se a gente vai me logo assim Tô apaixonada no Barbinha Branca Empurra, empurra, bota, bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um kick pra mim Empurra, empurra, bota, bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um kick pra mim Ai, gostoso Ai, gostoso Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa Do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora No banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Essa é a Thaís da Maravilha Junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas Que vai começar o empate A primeira maravilha Chega com disposição Desce, sobe, toma, rajadão Desce, sobe, toma, rajadão Desce, sobe, toma, rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar É vulgar na dona de casa Vou atrás das putas Quero cachorrada Que hoje é dia de balada Com as putas de casa Essa é a dona de casa É vulgar na dona de casa Vem dando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta até na perrução Vem pesquisando Que eu tô gostando Ela, ela me pede Só para não E vem sentando Gostocinho pro pai Vem, vem jogando Basta cá Chopeu e carinha de beber O fit que te vale enlouquecer Chopeu e carinha de beber Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavalin Upa, upa, cavalin Upa, upa, cavalin Sentando no macetinho Upa, upa, cavalin Upa, upa, cavalin Upa, upa, cavalin Galopando gostosinho Vem pro quarto, vem Mostra sua maldade Faz tudo aquilo que tu falou Com mensagem Cê fala, cê fala, cê fala, cê fala Vem pro roku, testa bobagem Tama, toma, toma, toma Qu não foi, qu não foi pra... Tchau! Tchau! Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim